. . . Oeste! 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 Avala pode deixar árvore, árvore não pode lutar e não pode deixar de se mistar. É o prazo que já é o que está lá Explica mais Deixa Pra passar o que está aqui Pra passar o que está aqui Isso é o que está aqui Vai passar o que está aqui Isso Isso Vai dar uma chegada na ela Aí, aí Aí! Dá pra trocar o lado, Mel! Você tá todo pra baixo! Tá todo pra baixo, Mel! Tem que ir crescendo pro lado esquerdo, Mel! Aí! Calma, calma, calma... Vai, vai, vai! A mão por cima do joelho dela, Mel! Afasta ela, Mel! A pressão é toda pro lado esquerdo, Mel! Vem engolindo o joelho, vem engolindo o joelho dela! Oh! Mel, dá pra ganhar o leg drag nessa perna de cima! Ela tá te dando leg aí, ó! Deixa ela ficar grampiada aí, nunca vai sair essa perna! Vem com a mão de esquerda por cima do joelho dela, Mel! A mão esquerda por cima do joelho! Que bom leg drag aí, Mel! Pega a mão esquerda cruzada, Mel! Aê! Aê! Vem chegando! Vem chegando! Chega! Chega! Calma! Baixa! Aê! Baixa! Aê! Baixa! Tira essa perna! Tira essa perna! Tira pra trás, Mel! Tira! Tira pra trás! E esse pé do teu quadrinho chega de novo! Dá uma chegada, Mel! Aê! 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 Não deixa ela se ajustar, Mel! Vem! Mais perna! Mais perna! A CIDADE NO BRASIL Aí, voltou no jogo, Mel. Aí, vai lá de novo. Boa! Nossa, gente, pegada forte. Boa! 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 Aí, Mel. Aí, Mel. Aí, agora chega, Mel. Aê! Aê! Pensa! Calma aí! Calma aí! Aí, Mel. Te ajeita aí agora. Vai abrir esse espaço de cima, Mel. Aê! Fecha mesmo! Fecha mesmo! Fecha mesmo! Fecha mesmo, Mel. Joga a perna pro meio das suas pernas, Mel. A perna dela. Aê! Aê! Cola aí agora, Mel. Cola! Cola! Viva! 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 Aê! 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 No teu jogo, Mel! Aê que tu gosta! Aê que tu gosta, Mel! No teu jogo! Aê! Aê! Tá bom pra ela aí, Mel! Aê! Fica! 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 Aê! 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 Baixinha! Boa! O quê? Boa! Zestimar, o que é Their Cause? Sonosильно! Pô! Coisa! 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 along計 RB cierto f1 G1 Obrigado.